Se me chamar eu vou... Hã? E se não me chamar? Eu não vou. Olha só, se não junto e se não separado. Se não me chamar. Esse se é uma conjunção. Esse não é um advérbio. Se não, a ideia é caso você não me chame. E o se não junto? Se não junto é sinônimo de caso contrário. Por exemplo, vá à festa. Se não... Se não o quê, gente? Me ajuda. Vá à festa. Se não, ficará em casa. Muito criativo hoje eu estou. E é isso, tá? Se não junto, se não separado. Cintia Chaves, beijo!